Minhas amigas e meus amigos do Orkut, tem sido muito boa essa convivência que tenho mantido com vocês. Eu quero agradecer a todos o apoio que têm dado nessa nossa caminhada, nessa nossa campanha rumo ao governo do Estado. Eu tenho absoluta certeza que com vocês, que juntos, nós vamos realizar o melhor governo que a Bahia já viu. Até porque, nós sabemos, a Bahia tem pressa. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto